O repasso de verbas para a UFSM vem recebendo cortes nos últimos anos. Mas mesmo em um cenário de restrições orçamentárias, a universidade vem crescendo e atingindo resultados positivos. A responsabilidade sobre essa instituição é muito grande, não apenas sobre os seus quase 30 mil estudantes, os seus quase 5 mil servidores, mas sobre o impacto que esta universidade gera na sociedade. Para esclarecer dúvidas e mostrar como a universidade pretende trabalhar, a equipe de gestão concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no dia 23 de janeiro. A gente precisa racionalizar, usar a inteligência e usar de forma racional. Nesse sentido, a gente está com algumas ações na universidade. Tanto de reestudo do contrato de terceirização, ou antes se pensava em metro quadrado, se pensa em postos de trabalho ou vice-versa, dependendo da necessidade. Antes, nós tínhamos um contrato que tinha tantos itens, 20, 30 itens de limpeza, hoje a gente reduz, porque a gente vê que não há necessidade de limpar, por exemplo, forro uma vez por semana. Então, são questões pontuais que a gente consegue melhorar. Outros pontos que a gente consegue trabalhar, que são a mudança de cultura. E aí, trabalhar a questão da eficiência energética, a racionalização do consumo de ar-condicionado, de computadores. Então, todos os trabalhos pontuais que nos ajudaram, inclusive foi apresentado hoje, uma redução dos valores de energia elétrica, em ordem de 15 milhões para 13 milhões. Isso, se a gente olhar o histórico de aumento da tarifa de energia elétrica, historicamente, nós temos. Então, nós temos um uso racional. O orçamento da UFSM é composto por custeio, que são recursos aplicados nas despesas em contratos de prestação de serviço, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, bolsas e benefícios aos estudantes. Capital, conhecido como investimento, são recursos aplicados no patrimônio, como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. E pessoal, composto por servidores ativos e inativos, mas este não é gerenciado diretamente pela Universidade. A Lei Orçamentária Anual prevê para a UFSM, neste ano, investimentos de R$ 12,9 milhões, uma redução de 60% sobre o valor executado em 2018, que foi de R$ 31,88 milhões. Já a previsão de custeio tem um acréscimo de 8,3% sobre o valor do ano passado, chegando a R$ 130,04 milhões. Diante desses dados, a gestão tem definido possíveis ações. É importante destacar que há um planejamento sendo realizado e executado ao longo dos anos que nos faça priorizar obras de acordo com o andamento de cada obra e também com as necessidades institucionais, sempre priorizando laboratórios e salas de aula. Para este ano, inicialmente, nós tínhamos uma previsão de uma lei orçamentária em torno de R$ 6 milhões, o que era extremamente insuficiente, visto que nós temos uma necessidade de 20 obras com um aporte de mais ou menos R$ 11,9 milhões, somente para este ano. E com um orçamento da LOA de R$ 6 milhões, a hora aprovada, dia 15 de janeiro, passou para 12,9. Então, nos dá uma perspectiva, mas a gente também tem que considerar que o nosso capital não é somente para obra, mas também para equipamentos. Equipamentos aí também eu posso exemplificar, tanto computadores, materiais de laboratórios, equipamentos para laboratórios, como também material bibliográfico. A minha necessidade hoje é só para o campus de Cachoeira e gira em torno de R$ 2 milhões de material bibliográfico. Então, certamente para este ano a gente vai precisar de um aporte extra-orçamentário que foi conseguido no ano passado e também vai ter que ser a mesma lógica para este ano. Contratos terceirizados, é importante a gente destacar que são grande parte mão de obra ou técnicos administrativos que não existe mais perspectiva de novas contratações. Então, são cargos em extinção ou extintos. Limpeza, vigilância é um exemplo deles, motoristas também. Nesse sentido, o crescimento da necessidade de encargos é constante. Nós temos uma universidade que está aumentando o metro quadrado construído, está aumentando o número de alunos, o número de servidores e nós não temos a mesma lógica em relação ao custeio. E como eram técnicos administrativos, eram cargos que eram pagos pelo Ministério da Educação, então toda a nossa folha de pessoal é paga direto pelo Ministério do Planejamento, hoje o Ministério da Economia, nós não temos gerência sobre a folha, então nós acabamos incorporando no nosso orçamento esse custo. Não há alteração e com certeza há perspectiva de crescimento. Nós estamos buscando, junto ao Ministério da Economia, esse crescimento de número, adequação também da necessidade de servidores, isso exige deles uma autorização, nós temos pactuação de cachoeira, nós temos necessidade dos cursos de engenharia aqui do Centro de Tecnologia, enfim, necessidade também de aposentadorias na nossa instituição, e isso depende da autorização do Ministério. A prioridade da nossa universidade é ensino, pesquisa e extensão, e obviamente os alunos, eles são também a prioridade. Assistência estudantil, historicamente, na nossa universidade, é uma das maiores da América Latina, e há uma tendência de continuarmos com esse nível de assistência estudantil. Nesse sentido, não há intenção de redução de vagas de moradia, ou de bolsas, ou de atendimento a Rio, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando para melhorar o atendimento, para ampliar o número de vagas, para possibilitar que mais estudantes tenham condições de estudar na nossa universidade. Por estarmos no interior do estado, então uma das condições dos estudantes ingressarem na nossa instituição é a própria assistência estudantil, diferente dos grandes estudantes urbanos, enfim. De qualquer forma, a universidade se empenha, tem se empenhado, e a adesão ao SISU também nos garante, nos força a ampliar muito mais os esforços em relação ao atendimento a esses estudantes que ingressam na universidade. Nós temos diversos tipos de fontes de bolsa. Instituições de fomento, como CAP, CNPq, enfim. E nós temos também a matriz PNAIS, que é a matriz de assistência estudantil, que nos dá condições, quanto a universidade, de pagar bolsas de assistência estudantil. E aí são as diversas bolsas que estão descritas junto à Proreitoria de Assuntos de Estudantes. Mas as bolsas CAP, CNPq, que muitas delas são para pós-graduação, para pesquisa, PIBIC, enfim, elas dependem de uma ação do governo. Temos convicção da importância da universidade se manter pública, da universidade se manter gratuita, se manter inclusiva, com a qualidade que tem a Universidade Federal de Santa Maria e com a projeção de qualidade que fazemos para a nossa universidade. A participação é muito importante nesta direção. É por isso que a gente vem superando essas dificuldades, com esse envolvimento, com esse engajamento. Nós ainda precisamos captar a atenção das lideranças políticas que representam as comunidades onde nós estamos, os vereadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, que se somem a esse esforço, reconhecendo que a universidade é um elemento importante. Então aí vem a articulação com alguns atores dentro da própria equipe do Ministério da Educação, a sensibilização, apresentando as propostas, discutindo, argumentando, contra-argumentando, e a força política das lideranças locais e regionais.